Piranguçu, cidade hospitaleira, ergue-se majestosa entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Com paisagem exuberante, retrata com simplicidade seus encantos, mistérios e belezas naturais. De clima agradável, propicia excelente qualidade de vida. Esta terra oferece culinária mineira de inigualável sabor e para acompanhar uma deliciosa cachaça produzida artesanalmente. Este pedacinho de Minas abriga gente que marca o município com seus dons artísticos. Berço de poetas, artesãos e pessoas voltadas para o progresso. Entre suas montanhas descortinam-se cachoeiras e trilhas para a cavalgada, ciclismo e motociclistas off-road, além de escaladores e praticantes de voo livre. Entre as belezas do município destaca-se a represa da Vila Maria, divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Lugarejo cheio de charme, lareiras, hortências, pinhões, bosques e araucárias. Os índios puricoroados puri que habitavam este lugar chamavam qualquer pedra elevada, que apresenta-se a cor vermelha de piranga, em vez de itapiranga, pedra vermelha. A grande pedra vermelha, como ainda hoje é conhecida, era Pirangosu, que se tornou Pirangosu. O povoado teve início por volta de 1834. Em setembro de 1870 foi elevado a Distrito de Paz. No ano seguinte, passou a categoria de freguesia, desmembrando-se da paróquia de Itajubá e emancipada politicamente em 1º de março de 1963. A cidade desanexou-se de Itajubá. Localiza-se na Serra da Mantiqueira, no extremo sul de Minas Gerais, faz divisa de Brasópolis, Itajubá, Piranguinho, Venceslau Braz, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí no estado de São Paulo. Com área da unidade territorial de 203 quilômetros quadrados, a distribuição da cidade se caracteriza pela predominância de pequenas propriedades. Seu relevo vai do plano, Várzeas, ao Montanhoso, estando a sede do município a 880 metros de altitude, tendo pontos acima de 1.400 metros. Sua população é de 6.041 habitantes. Piranguçu é amada por seu povo e pelos filhos de outros lugares que por aqui construíram sua morada e pelos que visitam. Entre as montanhas da Mantiqueira, a vida simples reflete a hospitalidade de pessoas do bem. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá.